O que é o meu futebol? O que é o meu futebol? O que é o meu futebol? Aaaaaaah... Uau! Uau! Olha as costas! Meu Deus! Essa foi boa, hein, Renata? Essa tava bem cheia! Vamos lá, hein, agora é... O que é o meu futebol? 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 Ó, vamos lá, hein?